E nesse vídeo você vai acompanhar aí uma visão privilegiada, panorâmica em 4K daqui das estações do metrô da engenheira Rubens Paiva pra Pavuna e da Pavuna para Botafogo Fala galera do canal Pavuna TV, tudo bem com vocês? Meu nome é Herbert e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Agradeço a sua audiência e participação peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sino pra receber as notificações Vou mostrar pra vocês essa visão mas pra mostrar pra vocês tem que subir né galera e faz parte, tá certo? Um tirateimazinho daqui da engenheira Rubens Paiva do Calçadão pro outro lado, vou estar mostrando pra vocês e ver se vai passar o metrô né eu acredito que sim aqui do lado vocês estão vendo já a linha do metrô tá certo? Lembrando que da Pavuna para os outros bairros existe metrô mas também existe trem, não trem na Pavuna e sim em São João de Meriti vocês estão vendo já aí o trem ó vou mostrar pra vocês de um ângulo de visão melhor não desse que vocês já estão vendo, mas de uma vista melhor e se você que vem acompanhando o canal Pavuna TV já é inscrito deixe seu comentário aí embaixo lembrando sempre que a sua participação é muito top dá só uma olhada nessa visão aqui do Conjunto Médio vocês já estão vendo esse vídeo aí assistindo em 4K pra lá é a pedreira, tá certo? e aqui essa visão privilegiada aqui vamos dizer assim né da Pavuna bom pessoal, essa aqui é a linha do metrô como eu havia dito pra vocês e desse lado esse lado aqui é quem vem da Zona Sul e tá indo pra Pavuna que é a última estação de metrô da linha 2, tá certo? e de lá o pessoal tá vindo da Pavuna vai passar aqui que fica na Engenheiro Rubens Paiva que é essa estação aqui vocês estão vendo aqui agora Engenheiro Rubens Paiva sentido Botafogo tá certo? só mesmo a nível de informação trazendo esse conteúdo pra vocês em alta definição e aqui do outro lado existem aqui outros comerciantes aqui desse outro lado ainda é a Pastor Marshall Luther King mas pra quem vai em sentido Madureira entre outros lugares vai passar próximo também de Chapadão entre outras comunidades tá certo? e vamos ver se vai aparecer o metrô galera vamos ver eu tô aqui eu continuo gravando a expectativa pra que a gente consiga trazer o metrô dá só uma olhada nessa visão vocês estão gostando? se já estiver gostando deixa o seu like porque dá trabalho pra fazer galera e como que o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas? é quando você deixa o seu like aí por isso é importantíssimo tá bom? inscreva-se no canal é de graça eu vejo que a grande maioria das pessoas assistem os vídeos mas não são inscritas no canal então se inscreva e é claro ativa o sininho pra você ficar por dentro das novidades que estão vindo por aí tá certo? já estou ouvindo o barulhinho aqui e olha galera quem tá vindo lá embaixo dá só uma olhada como eu havia dito metrôzão pessoal dá só uma olhada nessa visão aí acompanha mesmo acompanha aí galera esse metrô pessoal tá vindo da Pavuna e sacode tudo tá? tá vindo da Pavuna para tá vindo da Pavuna e tá indo pra Zona Sul sentido sentido Botafogo Coca-Cola tá certo? não sei se estão vendo aí mano treme tudo treme tudo treme tudo aqui em cima eu tô aqui ó na rampa aqui na passarela né vamos dizer assim e quando o metrô passa treme tudo pessoal não sei se eu vou conseguir mostrar o outro que vem daqui desse lado aqui tá certo? até porque exige tempo nós já estamos aí quase com 4 minutos de vídeo mas é isso mano caso você queira que eu enfim divulgue o seu estabelecimento entre em contato vou estar deixando aparecendo aí na tela esse número você pode entrar em contato comigo pra que a gente possa estar divulgando o seu estabelecimento lembrando que o objetivo do canal aqui é o que? trazer conteúdo e divulgar vocês tá certo pessoal? tanto os pequenos como os grandes empreendedores e outra coisa é aqui ó tá vindo o metrô aqui galera vou conseguir mostrar pra vocês outra coisa também você que tem um comércio seja ele pequeno ou grande você pode entrar em contato que a gente consiga divulgar e trazer mais novidades pra vocês aqui do canal Pavuna TV nesse lado aqui pessoal nesse sentido como vocês estão vendo agora ele tá vindo já da Zona Sul ele passou praticamente por todas as linhas todas as estações da Zona Sul passou lá por Fazenda Botafogo tá chegando agora ali como vocês estão vendo que tá parado na Engenheiro Rubens Paiva que é a estação é a penúltima estação da Zona Norte e agora ele vai sair da Engenheiro Rubens Paiva e vai pra última estação que é Pavuna estação terminal aí da sentido linha 2 tá certo? tem que ficar atento aqui porque sabe não vou ficar dando moro com o celular aqui é que a gente se arrisca mas pra trazer esse conteúdo pra vocês por isso deixa o seu like aí é muito importante tá bom? aí vocês estão vendo aí ó metrozão o cara deu até um aceno ali até buzinou pra gente e é isso mano top demais ó ó o tamanho do bichão é como diz naquela canção né no Charlie Brown se não me engano minhocão de lata aí ó e tá vindo o outro lá também ó bom que eu vou encerrar esse vídeo por aqui tá certo? espero que vocês tenham gostado mano se gostou deixa o seu like o like é muito importante clica aqui inscreva-se no canal e não se esqueça de levar o sino para receber as notificações tá certo? dúvidas e sugestão pra novos vídeos comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo e qual outro vídeo que você quer que eu traga aqui eu vou estar me esforçando pra estar trazendo esse conteúdo pra vocês e isso foi em 4K tamo junto galera um forte abraço é isso mano galera reconhece aí e cumprimento marcha valeu galera falou e fui tchau tchau tchau